Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça hoje detalhes das três vezes em que o poderoso Estados Unidos pediu ajuda ao Brasil na guerra contra o Vietnã do Norte. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Em agosto de 1964, em acontecimentos até hoje pouco esclarecidos, os Estados Unidos alegaram que dois de seus contra-torpedeiros foram atacados em águas internacionais do Golfo de Tonkin por três lanchas torpedeiras do Vietnã do Norte. E este acontecimento foi o estopim para a entrada total dos Estados Unidos na Segunda Guerra da Península da Indochina, mais conhecida no Ocidente como a Guerra do Vietnã. De um lado, Vietnã do Norte, país com governo comunista e apoiado logisticamente com armas e suprimentos vindos da China e da União Soviética. Do outro, o Vietnã do Sul, com governo capitalista e que além do apoio logístico e de treinamento, tinha também o apoio direto de tropas da Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Filipinas e principalmente dos Estados Unidos. Desde que tinha assumido o governo em abril de 64 e em plena Guerra Fria, o presidente do Brasil, Castelo Branco, adotou uma política pró-Estados Unidos e contra a União Soviética, devido principalmente ao fato de que guerrilheiros comunistas que atuavam no Brasil eram diretamente treinados e financiados por Cuba, China e União Soviética. Inclusive, Castelo Branco deu apoio público aos Estados Unidos após o incidente do Golfo de Tonkin, ficando abertamente contra o Vietnã do Norte e contra a China, que teria apoiado os norte-vietinamitas nesta ação. Em sua estratégia geopolítica dentro deste contexto da Guerra Fria, Castelo Branco colocava o Brasil como principal antagonista latino-americano contra as agressivas intervenções comunistas da Cuba de Fidel Castro na América Latina e na Costa Oeste Africana, que são um entorno estratégico do Brasil, o que levou o Brasil e Cuba a viverem uma espécie de Guerra Guerra Fria particular que durou cerca de 10 anos, e você pode ver todos os detalhes dos vídeos que aparecem agora nestes cards. Em março de 65, chega até o Brasil o primeiro pedido dos Estados Unidos para que nosso país enviasse tropas para ajudar na guerra contra o Vietnã do Norte, conforme fonte da Folha de São Paulo, que deixo o link na descrição do vídeo. Este pedido teria partido do embaixador brasileiro norte-americano no Vietnã do Sul, o general Maxwell Taylor, e entregue para o embaixador brasileiro na Tailândia, já que o Brasil não mantinha embaixada no Vietnã do Sul, onde ele pede que o Brasil enviasse tropas para apoiar aos Estados Unidos naquela guerra. O pedido foi enviado pelo embaixador brasileiro ao Itamaraty, mas foi ignorado pelo governo brasileiro. Já a partir de maio de 65, após um pedido direto feito pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, para apoio militar na República Dominicana, então o Brasil chegou até mesmo a enviar mais de 3 mil tropas do exército e fuzileiros navais, que entraram em combate ajudando os Estados Unidos naquela intervenção para evitar que rebeldes apoiados por Cuba dominassem aquele país caribenho. Dois meses depois, em julho de 65, os Estados Unidos já estavam completamente envolvidos na Guerra do Vietnã, com milhares de soldados operando naquele país tropical do Sudeste Asiático, cortado por montanhas cobertas de selva, conforme você pode conferir todos os detalhes neste especial do canal feito com uma visão completamente neutra, baseado em fatos, com tudo o que você precisa saber sobre a Guerra do Vietnã, não perca. Naquele julho de 65, conforme comprova arquivo público do estado de São Paulo, que também deixo o link na descrição, então, aproveitando o bom relacionamento entre Brasil e Estados Unidos e considerando o bom desempenho das tropas brasileiras recém-chegadas na República Dominicana, assim como a prontidão que o governo do Brasil atendeu com estas tropas ao pedido de ajuda, feita pelos Estados Unidos, e também não se pode desconsiderar o fato de o Brasil ser assim como o Vietnã, um país tropical com grande cobertura de selva, e por consequência ter um exército com soldados bem adaptados a operar neste tipo de ambiente. Então o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, envia um novo pedido ao Brasil em uma carta endereçada diretamente para o presidente brasileiro Castelo Branco, onde ele agradece o apoio logístico que o Brasil estava dando às tropas norte-americanas e do Vietnã do Sul com o envio de café e medicamentos. Mas ele indagava também a Castelo Branco se o Brasil poderia contribuir com assistência adicional, e ofereceu um empréstimo de 150 milhões de dólares em troca de que o Brasil enviasse navios, aeronaves, médicos ou mesmo enfermeiros militares, e principalmente tropas de combate para ajudar a coalizão liderada pelos Estados Unidos na guerra contra o Vietnã do Norte. Ressalta-se que o SIG somente tinha sido fundado um ano antes, mas o Brasil já tinha tropas com bastante técnica e já acostumadas em operar em ambiente de selva, principalmente a da Mata Atlântica, que é um tipo de selva tropical com topografia muito semelhante à cidade do Vietnã, como as forças especiais, comandos, paraquedistas, fuzileiros navais, entre outras, como o Regimento Escola de Infantaria que estava operando na República Dominicana, além das próprias tropas baseadas na Amazônia, que já contavam com soldados índios em suas fileiras. Mas ainda assim, o pedido não foi aceito pelo presidente Castelo Branco, pois ele considerava ser o mais estratégico para o Brasil apenas intervir contra o comunismo em países do seu entorno estratégico, e não era o caso da longínqua Península da Indochina, onde se localiza o Vietnã no Sudeste Asiático. Uma pequena pausa para você cumprir agora a sua missão. Fogo à vontade no like, combatente! Alguns anos depois, em julho de 73, já bem próximo ao término da Guerra do Vietnã, o Brasil já era governado pelo presidente Emilio Garrastazu Médici e os Estados Unidos por Richard Nixon, e de acordo com a Veja, pela terceira vez os Estados Unidos pediram ajuda ao Brasil na Guerra do Vietnã. Desta vez, o presidente Nixon enviou uma carta para Médici solicitando apoio militar com um contingente de cerca de 300 soldados, que teriam a função de substituir tropas canadenses, e fiscalizaram um cessar-fogo entre as tropas norte-americanas e norte-vietinamitas, que pretendia acabar de vez com aquela longa guerra. Segundo o presidente dos Estados Unidos, após uma extensa análise sobre o tema e consultas aos governos da Indonésia e do Vietnã do Sul, os Estados Unidos concluíram que o Brasil estava, abre aspas, admiravelmente qualificado para assumir o lugar do Canadá. O presidente americano pediu que Médici dedicasse ao assunto a mais séria consideração, fecha aspas. Médici recusou a proposta, alegando que as tropas integrantes da Comissão Internacional de Controle e Supervisão, formadas por Indonésia, Hungria e Polônia, não estavam cumprindo suas tarefas e sendo minimamente neutras, o que estava levando a embates diretos contra as forças norte-vietinamitas. E vocês combatentes, teriam enviado tropas para ajudar os Estados Unidos contra o Vietnã do Norte? E você acha que se o Brasil tivesse enviado tropas, poderia ter de algum modo mudado o resultado final daquela guerra, que foi o Vietnã do Norte anexando o do Sul? Comenta aqui embaixo. Apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino, pois somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!